Ouvir atentamente, como deve ser o nosso comportamento, algumas falas dos nossos companheiros, e em relação ao que nós assistimos na última sexta-feira, é difícil que uma pessoa sensata que se ponha imparcialmente na análise daquilo que foi trazido publicamente sobre a reunião, uma fatídica reunião do dia 22 de abril, onde estiveram presentes o presidente da República e os seus auxiliares, que não se choque, eu me choque, porque, afinal de contas, senhor presidente, desconhecer do linguajar chulo, do linguajar que não é próprio para quem quer que seja, muito menos para um presidente da República, um vernáculo que diz exatamente o que é o atual presidente. Isso não significa ter coerência, isso não significa ser simples, isso significa desconhecer ritualística, isso significa desconhecer o que o cargo exige em termos de postura, de comedimento, de presença, de comportamento. Depois, são inescondíveis, por maiores que sejam os esforços de alguns companheiros, por razões, obviamente, que nós conhecemos, não desaprovamos, mas lamentamos, que o presidente, sim, agiu diretamente e o olhar, o olhar metralhando o ex-ministro da Justiça, mostra exatamente o desejo claro, induvidoso, de atuar, de interferir na Polícia Federal para atender propósitos que também são conhecidos e confessáveis, hoje confessáveis. Ademais, senhor presidente, é algo que repugna, que nos deixa indignados e nós não podemos tornar esse tipo reiterado de comportamento algo normal. Ouviu o que o ministro da Educação disse em relação a autoridades públicas, não apenas integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram rotulados de vagabundos. ouviu o que o ministro Guedes, mais uma vez, disse a tratar de forma ignóbil aos servidores, já sendo tratado em determinado momento como parasitas, em outro momento como assaltantes. E nessa reunião do dia 22, se gabando, se jactando de ter colocado uma granada no bolso dos servidores e achar isso normal, senhor presidente, achar normal a declaração do ministro do Meio Ambiente de que está se valendo oportunisticamente do momento para fazer com que matérias inclusivas ao Meio Ambiente sejam aprovadas, como seria aprovado se nós não tivéssemos reagido à medida provisória da grilhagem. Ouviu a tentativa de que o Banco do Brasil seja privatizado. Tudo isso soa normal? Então, eu estou em outro mundo, senhor presidente. Eu me sinto um anormal diante de normais. Porque, afinal de contas, qualquer pessoa representante como somos nós ou qualquer cidadão tem que se indignar, se levantar. Ouviu o presidente da República que, desde o início da sua presença, como chefe do executivo, alardear aos quatro cantos que deseja armar a população do país para que essa população se revolte, se levante nas ruas contra qualquer tipo de questionamento ou de divergência àquilo que a presidência da República ou que ele, o presidente Jair Bolsonaro, expõe. É algo muito perigoso. Ouviu o general Augusto Heleno, uma pessoa tido e havido como referência desse governo, tentar intimidar ao Supremo Tribunal Federal e intimidar a nossa nação, mostrando-se revoltado com uma decisão do judicial, como se o presidente pudesse ser ou estivesse acima da Constituição da República, senhor presidente. É algo muito delicado. Por essas razões, senhor presidente, eu não poderia, nessa sessão primeira, depois de sexta-feira, deixar aqui a minha indignação, o meu repúdio, mais uma vez, e ao Congresso Nacional, repito-me, não podemos confundir o que é comedimento, o que é equilíbrio daquilo que significa omissão, covardia e negligência. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, líder veneziano. Chamo o senador Lucas Barreto. Vossa Excelência já está conectado. Senhor presidente. A gente está com a palavra.